Eu amo ela e você 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 Você é minha vida e eu tenho que me escolher A vida é tão difícil, eu não amo ela e eu não Você é minha vida, ela é meu mundo Você é o que eu mais fiz, ela é meu todo Você é minha vida, ela é meu todo Eu amo ela e você 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 A CIDADE NO BRASIL